O meu irmão descobriu mais uma coisa, lembra que a luz de freio não estava acendendo? Aqui tem um conectorzinho aqui, um tributor, certo, ele é do pedal de freio, que é esse pedal aqui, do meio, certo? Ó, pisei nele, ele aciona aqui, ali faz contato, certo? Ali ele notou que não estava acendendo, a gente foi lá e viu o cabelo da antena, não estava normal, ele vai segurar aqui para mim, certo? Eu vou, posso tirar essa luz aqui? Pode, sim por favor, aqui eu vou, deixa eu colocar uma parte assim ó, para encostar aqui um no outro, certo? Simular o pedal de freio né? Isto, aí eu vou fazer assim ó, manter encostado, lógico, assim, tá? Pode virar a chave? Aí você pode, olha lá atrás a luz de freio acesa, dá para soltar, inclusive, olha lá, o brake light também, olha lá, soltei, encostei, as duas luzes de freio e o brake light Tá aceso? Ó, soltei, vou encostar, acendeu? Acendeu Tá? Então olha, olha que solta, faz isso, ele é como se fosse o botão ali, então é só trocar aquele botão lá, ou tirar ele e tá fazendo a manutenção, eu recomendo já trocar porque é uma coisa barata Tá? E que é, muitas vezes aí você pode até, tipo, ter uma multa por essa peça aí que é barata, simples, você tá enchendo Então é isso, se você, é, não acende a luz de freio, ó, tem a janela ali, mas tá, não acende a luz de freio E olha que a gente depois esses dias, mas é, esse aqui é normal porque a gente já usou, e joga ali É, 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 isso, até aí, tá tudo, cuidado É, se você não troca, não tá acendendo, só você tá trocando essa peça aí, certo? Ajuda bastante a você não levar uma multa aí, tá bom? Pra continuar esse aí, ó, é um indutor de freio Ah, cadê, ele aqui, certo? Essa peça aqui, ó Ali tem a ponta Quando você aperta no pedal ele faz contato Você vai tirar só essa peça aqui de trás E essa porca aqui é o batente Tá vendo aqui? Essa porca aqui, ó Ela é o que limita Ele Pra ele ir mais pra frente Ali é a área de contato Eu vou mostrar direitinho pra vocês Aqui É Como que soltasse Vou usar uma chave, ó Chave aqui 18, tá? 18, certo? Aí você vai soltar aqui, ó Só, peraí Peraí, cadê? Não, é 19 É 19 É 19 Olá 19, tá? Que você vai usar Eu errei É 19 Você vai encaixar ela ali, ó Vai soltar Certo? Ele tá quase solta Ó Você solta aqui Tá certo? Aí praticamente vai vir Você vai soltar, ó Né? Aí depois você tira o cabinho Marca bem, ó Esse é o cabo de baixo E esse é o cabo de cima Tá bom? Eu vou até pôr ele por aqui Assim que tanto faz Ó Agora eu vou girar ele Tá bom? Então, vamos ver Vá Assim, o que é diferente? É Não precisa colocar nada para subir de batente e já vai limitar automático, tá bom? Então só você tirar essa peça aqui, ela vai levar para a bancada para fazer os testes para mostrar para vocês qual é o erro, certo? E vai ficar assim, eu vou mostrar para você como vai ficar, depois você vai tirar, vai ficar assim, certo? Fica essa batente e essa porra aqui, certo? E o pedal aqui, aqui que ele vai filtrar aqui, deixa ele assim para o negócio sem nada, se possível desola ele, certo? Vamos lá, vamos a bancada. Gravando, vamos aqui, a gente vai mostrar que esse é o novo interruptor do freio, né? Qual é a referência dele mesmo? No caso do Mark Flex, 7048, 372 se não me engano é na 3RHO, né? Certo, então a gente vai mostrar como ele funciona e como ele deveria funcionar novo assim, tipo, se comprar uma peça, ele tem que funcionar assim, vamos lá. Ele vai colocar aqui o multímetro, aqui medindo continuidade, né? Aqui ele apita assim, é a hora que freia, soltou, freou, na hora de ir lá é ao contrário, né? É ao contrário, é. A hora que freia, ele está ali assim, aí o tempo todo ele fica solto assim, tipo, sem som. A hora que pisa no freio... Soltou aqui, está meio bom. A hora que pisa no freio, ele... Ó, pisou no freio, ele abre, soltou o freio, ele fica constante assim, tá? A continuidade é assim. Aqui no caso ele apita porque tem aquela função que a gente já mostrou, mas pode pôr também nessa medida aqui. Põe aí, por favor. Nessa medida aqui, ó. Ó, ali, tá? Aí, ele não vai apitar, mas vai mostrar a mudança do número ali, ó. Aqui tá assim, aí quando... Ó. Assim. Solta, pisa o pedal, ó lá. Solta o pedal, aí pisa o pedal. Pisa o pedal. Ele conduz e liga as lâmpadas lá atrás. É. A gente vai colocar no carro e vai mostrar pra vocês. Funcionar direitinho, certo? Fala, gente! Bom, eu estou aqui com a peça aqui, ó. É... Ah, pra vocês verem a marca, é Marflex, Marflex, certo? Os dois conectores aqui, meu irmão está falando aqui. É... Precisa... Tipo, tem um lado certo pra encaixar os fios lá ou tanto faz? Não, tanto faz. Só você encaixar direitinho? É. Eu vou mostrar pra vocês lá. É... Eu vou só pé ali. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. É um lugarzinho um pouquinho difícil. Ah, você vai passar a peça aqui, certo? Eu vou começar a colocar ela assim, ó. Só rosqueando levemente. Tá? Tenta rosquear. Deixa a palca bem fechada ali. Pra você só saber a distância, tá certo? Só pra encostar ali. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Ó. Só pera aí. 10 segundos aí. Vou continuar. Ó. Tá ficando assim, ó. Certo? Tá vendo aí? É assim que tem que ficar. Ó. Ainda tá passando ali. Certo? Certo. Um pouquinho pra vocês como tá ficando, ó. Ó lá. Não vou precisar da chave, não? Vou ver depois. Aqui colocando, ó. Tá? Ó. Certo? Tá vendo aqui? Ó. Aí a hora que ele encostar aqui no pedal, ó. Tá vendo? Aí, ele começar a acionar. Ele tá funcionando, certo? Vou até mostrar aqui pra vocês uma vez. Só conectar aqui rapidinho. Só. Deixa só. Não é isso. É. Vai. Só. Virar a chave. Tá aceso? Tá. 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 Apagou? Não. Peraí. Ah não, peraí. Tem que conseguir a máscara. Acabei de ver. É. Vai dar pra gente, ó. Apagou? Peraí. Tá aceso ou apagado? Tá apagado. Pesadinho direito deve ficar sem dele. Ou não. Entendeu? É. Entendeu? Aham. O mesmo pisado aí. Ó. Entendeu? 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 Uhum. Entendeu? Agora. Entendeu. Então aqui, agora o que você vai fazer? Você pode acabar de travar aqui. Certo? Tá ok. Tá aceso ainda? Tá apagado. Entendeu. Tá. Me empresta a chave? Toma. É dezenove? É dezenove. É, já tá na posição. Tá vendo aqui, ó. Não adiante, eu recomendo. Eu vou só passar a borrachinha da vez. Se não, peraí. Deixa eu só virar aqui. Vou pegar. Essa borrachinha tem importante estar ali, certo? Como você faz pra pôr ela? Vou pôr o celular aqui. Você vai empurrar o pedal. Certo? Aí você vai passar ela. No caso aqui, eu vou só voltar um pouquinho. Deixa eu desgastar a chave do carro aqui, que não é. Só lá. Daqui um tempinho eu volto. A chave dezenove. Certo? Então tá... É, você vai... Ver só essa porca aqui, certo? Ó, só essa aqui. Você vai girar. Ó. Tá prendendo a peça. Tá certo? Vou passar direitinho, fica tudo ok. Tá bom? Deixa eu só previsar aqui um tempinho. Pronto. Deixa eu só perguntar meu irmão como tá. Aí. Entendeu? Ó o quanto tá mexendo. Aham. Tô encostando e já tem. Então tá pronto. Aqui eu já travei. Então é isso aí. Tá pronto. Então esse vídeo aí é um vídeo que meu irmão descobriu. Se você gostou, já se inscreve no canal. Se não é inscrito, seja inscrito. Curte, compartilha. Vale pra todo mundo. Certo? Até o próximo vídeo. Ah, parabéns pra você. Obrigado, parabéns pra você também. Você que descobriu isso aí. Muito legal. É... Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou e... Tchau.